E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque minha moto tá inteira pra começo de conversa, né? Minha moto tá inteira depois de tudo que aconteceu aí. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje algo que eu aprendi a fazer na S1000. Eu aprendi pela primeira vez, eu fui na festa do meu amigo Renato Garcia, a festa dele de aniversário de 24 anos e também comemoração de 13 milhões de inscritos. Queria mandar meus parabéns aí pro Renato, Renato moleque foda, tá mandando muito bem e é nóis. E chegando lá mano, tá ligado? Eu peguei e acabei me empolgando e cortando giro na S1000. Essa motoca aqui, essa motoca nova que eu comprei esses dias. Eu vou explicar tudo que aconteceu pra vocês e vou tentar fazer de novo aquilo que rolou. Não sei se vai dar certo, mas antes eu quero dar um aviso bem rápido. Eu queria mostrar pra vocês aqui o aplicativo da Unifutebol. Pra quem não conhece o aplicativo da Unifutebol, é o melhor aplicativo que tem pra você que quer ficar ligadão em tudo do que tá rolando no mundo do futebol. O aplicativo da Unifutebol é gratuito pra Android e pra iOS. E você encontra ele no primeiro link da descrição desse vídeo. Se liga aqui! Logo quando você entra no aplicativo, você já escolhe seu time favorito. No caso, eu vou escolher aqui o Corinthians, porque vai Corinthians! Aqui eu coloco minha equipe sugerida, que é o Brasil. Beleza? Escolhi o Brasil. Ativo aqui pra eu receber as notificações. Aqui na aba que eu tô seguindo, galera, aparece tudo que me interessa. Tudo que eu tô seguindo. Aqui a gente tem a aba vídeos, que vai ter ali vários vídeos sobre o futebol. Tem também a aba transferências, que mostra aí, no caso, todas as transferências que estão rolando envolvendo o Corinthians. Aqui é vai, Corinthians! Também temos aqui a aba jogos, que vai trazer todas as informações sobre os jogos que estão rolando aí no mundo brasileiro. Temos aqui também a aba do nosso time favorito, que é o Corinthians. Vai, Corinthians! Aqui você também consegue saber tudo que tá rolando sobre o Corinthians. E você também pode alterar. Caso você for um palmeirense, você vai e muda e fica tudo nos conformes. Eu vou deixar o link desse aplicativo maravilhoso aqui na descrição do vídeo. Corre lá, faz o download. Lembrando que é gratuito e tá disponível pra Android e pra iOS. Beleza? Então, baixa já o aplicativo da ONIFOOTBALL. Vamos comigo lá fazer esse teste? Vamos! Nossa Senhora, hein, mano! Vamos lá fazer esse teste, então. Mas, eu tenho que ir preparado. Marco! Oi! Pega dois litros de água aí. Meu Deus, pega! Tem a garrafa aqui? Ah, tem que ter. Leva uma garrafa dessa de água aí, enche ela. Porque, aqui, pega fogo de novo. Quem que leva um litro e meio de água caso eu pegar fogo numa S1000, né, mano? Mano, não é muito doido. Não, tá bem ligado, né? É doido. Aqui, ó. Essa vai ser. Nossa, tá coisando. No lugar do extintor, nós tá levando essa garrafa de água. Caso der merda, nós joga água na moto. Vamos lá, então, né? Vamos que vamos. Vou pegar a S1000zona. Ih, precisa de chave. Tem que pegar chave. Preciso explicar um pouco pra vocês sobre o que que rolou. Tipo, ó. Cheguei cortando giro com a moto, né? Cheguei cortando giro. E tem uma carenagem na... Na BM que é colada embaixo do escape, tá ligado? E essa carenagem, ela esquentou tanto, mais tanto, que pegou fogo, tá ligado? Pegou fogo. O escape, ele ficou tão vermelho, que começou a subir labareda de fogo. E essa labareda pegou nesse plástico e começou a queimar, tá ligado? Aí, graças a uma super Coca-Cola, que lançaram lá na hora, pum, apagou o incêndio, mano. Só que daí já tinha queimado a parte de baixo, tá ligado? E hoje, eu tô indo tentar ver o jeito que fica. Isso aqui é a noite. Não sei o jeito que isso aqui vai ficar a noite. Eu acho que vai ficar da hora. Galerinha tá vindo junto comigo. Tá aqui no Audi. O que eu tiro mais pilha no carro é as lanternas dele, ó. As lanternas, ó. Mas não vamos ficar brisando o carro, não. Vamos que vamos. Rapaziadinha, chegou aqui. Carlinho junto. Eu sou o protetor. Tá com a água na mão? Tô. Jogar ali. Se pegar fogo, eu jogo. Meu Deus, olha quem tá chegando. Que senhor tá aprontando? Agora você vai ver o que eu vou fazer. Agora você vai ver, Matheus. Igual aconteceu, eu cortei muito giro na moto e o escape esquentou pra caramba. Que chegou a queimar a carenagem que tem embaixo, tá ligado? Tipo, esquentou muito. E agora eu quero ligar a moto pra ver se eu consigo chegar no mesmo ponto que chegou naquele dia. Tava um dia muito quente, tá ligado? A temperatura tava muito alta. Então, talvez tenha sido mais fácil. Agora, hoje, vamos ver. Vamos ver se a moto esquenta mesmo esse escape a ponto de sair fogo pra todo lado. Aí, esse mil vai parecer um dragão agora. Vocês vão ver. Vitrão de água no pet. Ai, ai, ai. Vixi, meu Deus. Será que vai? Vamos ter que esquentar a mão primeiro, né? Tem um escape azulzão já. Não, porque pegou fogo na mão. Aí, meu filho. A moto, ela não corta giro, né? Em neutro. Porque ela não tá remapeada. Às vezes, se eu tenho que remapear, dá pra cortar em neutro. De repente, se eu remapear, dá pra vir fazer isso, tá ligado? O Matheus fica com a água no jeito aí. Parece um dragão ali, mano, o negócio. Vamos ligar mais um pouquinho. Galera, já começou a sair um fogo aqui. E a sacolinha que eu coloquei pra não mostrar a placa já começou até a derreter ali. Tem que tomar cuidado, senão vai grudar na placa e nunca mais sai. Aí, eu quero ver. Até agora. Até agora. Olha aqui já. Eu tava ficando vermelho ali embaixo, né? Olha lá. Sério? Nessa, mano. Rapaz. Vamos ver. Tirar no pezinho. Tira no pezinho. E a sacolinha aqui, ó. Tá indo quase pro pau mesmo. Tá derretendo já. A sacolinha já tá quase indo pro pau. Mano, olha o jeito que tá o escape. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha o plásticozão ali que derreteu. Aquele plástico ali é o plástico que derreteu quando pegou fogo, tá ligado? Então eu preciso passar uma gilete ali pra cortar a parte que tem contato com o escape. Vai nem precisar, viu? Daqui a pouco vai pro espaço. Vamos só ver. Olha o jeito que ficou o escape. Tá, não fez. Tá, não fez. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. é feita ligado deu certo e dá um pouco de medo eu confesso vocês que dá um pouco de medo negócio esquenta demais tá ligado mas é que a moto não atingiu a temperatura do dia que ela pegou fogo no dia que pegou fogo ali naquele na plástico do escape ali marcou 120 graus ali no termômetro de temperatura é existe termômetro de outra coisa né termômetro para a temperatura só não é acho que sim é é né é que você achou top man quer dar esfriadinha não pode é perigoso trincar o inox do escape o bagulho é louco né o bagulho parece um charizard cuspindo fogo é louco saiu um fogareiro do escape que as meninas no facebook lá tudo dragão que não é brincadeira e aí é que tem essa e você marco até louco eu fiquei com medo o negócio explodir mano juro pra você e não é com dois litrinhos de água teve uma hora que eu juro fez um bagulho de fogo desse tamanho aqui ó não é brincadeira não velho marco parece um dragão você é louco tá no pique cobrador hoje meu deus não é que eu vim do trampo hoje rapaz olha como é que eu tô é isso aí velho moleque na correria não acho que está as coisas é isso aí você tem coragem de dar um rolê na garupa que o trem cuspi no fogo daquele jeito ali e bom eu vou encerrando esse vídeo por aqui esse teste graças a deus deu muito certo espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like que é muito importante não esquece de se inscrever aqui no canal você que ainda não é inscrito aqui porque diariamente eu trago o vídeo aqui no youtube pra vocês todo dia tem vídeo meio dia então cola e fica ligado nos vídeos que está saindo aqui no nosso canal beleza bom eu venho nessa muito obrigado todo mundo e até a próxima em nós valeu e foi o que é isso aí